Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu trouxe um vídeo muito legal que vocês estavam esperando Há dois vídeos atrás, mais ou menos, vocês viram aí que eu fui na cidade de Porto Ferreira Que é a cidade da cerâmica, né gente? Lá tem muita coisa legal Tem a fábrica da Scala, a fábrica da Porto Brasil, então eu mostrei tudinho pra vocês com detalhes, com preço, com tudo Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem depois desse vídeo E lá eu fiz algumas comprinhas, confesso pra vocês que eu queria comprar muito mais Mas não tava podendo, né gente? Mas lógico que eu vim compartilhar com vocês Então ó, já senta aí gente, é pouquinha coisa, mas eu acredito que vale a pena ver o que eu comprei lá Então, vem comigo! Pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo aqui de uma posição diferente, vou gravar o vídeo em pé Porque fica mais fácil, mais dinâmico aqui pra mostrar as coisinhas pra vocês 90% dos itens que eu comprei foi na loja Scala, com exceção de um item que eu vou mostrar Acabei não comprando nada na Porto Brasil, porque sim, achei as coisas muito lindas Mas não estavam adequadas ao meu bolso no momento, né? Então, 90% das coisas aí é da loja Scala, então fica mais fácil pra vocês identificarem E eu vou falando o precinho pra vocês aqui no vídeo, tá? Mas se vocês querem ver mais modelos, tal, como que é a loja em si Lá no vídeo eu mostrei tudinho pra vocês Então vamos começar aqui, ó Eu comprei essas estrelas de cerâmica, né? Ela é bem bonita, ela é bem grande, tá, gente? Ela vai ser bem útil pra fazer mesa posta E foi R$7,00 E como eu mostrei pra vocês no vídeo, tinha em vermelho também Se eu não me engano, em ver, só que a verde era maior Então eu acabei comprando duas, né? Eu sempre gosto de tudo muito assim, parzinho, combinando Então eu achei que fica bem legal pra fazer mesa posta E eu optei pela branca, porque a branca é neutra, vai com tudo, né? Comprei também, gente, eu tava louca por um jogo de prato verde e água Eu comprei as taças, aquele estilo bico de abacaxi e verde e água Então eu queria pratos que combinassem Então assim, o meu lema, eu já fui em busca de pratos verdes Então tem vários tons Mas eu escolhi esse tonzinho de verde e água, ó E aí eu peguei só o prato raso e peguei o prato de sobremesa Confesso pra vocês que eu me arrependo amargamente de não ter pego a caneca, né? A xícara Mas a minha amiga, ela vive lá, então eu vou ver se ela pega pra mim Que era R$5,60, se eu não me engano, a xícara que fazia parte Mas tudo bem, né? Então eu comprei quatro pratos desse aqui de sobremesa Olha que linda a estampa, ó Muito delicado, né? E foi R$7,20 Eu comprei quatro dele Eu queria fazer um joguinho de seis Mas acho que quatro é suficiente Porque também as minhas taças verde e água Elas são em quatro Um joguinho de quatro Então, como eu não vou usar sempre, né? Então eu fiz um joguinho de quatro assim E comprei quatro pratos, né? Lembrando que essa é a segunda linha, tá? A gente tem defeitinhos assim, ó Bem perceptíveis Coisinhas bem simples Então não vai atrapalhar nada, né? Porque o prato em si Nenhum defeito dele é em cima Então não vai aparecer E esse foi R$8,80 Tá? Então eu comprei também quatro pratos Desse Do joguinho de jantar de verde e água Então nessa loja da escala, gente Essa é a loja de segunda linha Aquela que eu mostrei pra vocês Que eu fui lá embaixo primeiro E depois eu fui lá em cima E aí por último Eu fui na loja da escala Que fica mais no fim da rua Eu não sei precisar o endereço Mas é tudo na mesma avenida Então você vai ver o primeiro uma Segundo outra E você andando mais lá pra frente Perto do posto de gasolina Que é o único que tem lá na avenida Você vai ver essa escala Ela é bem de esquina Ela é bem grandona Que é a escala que vende Os lançamentos A primeira linha Então foi lá que eu comprei Esses outros que eu vou mostrar pra vocês Porém Algum deles também é segunda linha Então Vou mostrar Eu comprei, gente Eu confesso Que não tem como não amar, né, gente? Quem me acompanhou no Instagram Já viu que eu ganhei esse prato Da minha cunhada de aniversário Ela me deu um desse, né? E eu comprei outro Então eu tinha só dois E aí, assim, né, gente? Ou quatro ou seis, né? Porque dois Dá pra fazer uma mesa pro marido, né? Mas Se puder receber amigos Fica melhor, né? E aí eu comprei dois Desse aqui, ó Tinha o conjunto inteiro lá A coleção inteira Infelizmente eu não pude comprar Mas eu amei de paixão, né, gente? E eu paguei R$24,50 Aí minha cunhada Pagou bem carinho Pagou praticamente o dobro Desse preço E eu achei o máximo Fiquei muito feliz Eu fui na caça, assim Achei que não ia ter, né? Porque já faz um tempinho Que saiu ele Mas olha bem Então tem bastante lá ainda Se você quer igual Pode comprar aqui lá E aí futucando lá, né, gente? Porque, né, vocês sabem Que eu sou a pessoa futucadeira Aí eu já não sei dizer Se é da marca da Scala Esses pratos que eu vou mostrar pra vocês Por quê? Nessa loja grande da Scala Tem uma lojinha Que você desce uma escadinha Dentro da própria loja mesmo, sabe? Como se fosse Uma Uma partícula da loja, né? Mas Tudo que você compra nessa lojinha Você tem que pagar lá Mas é meio que junto, sabe? Eu acho que é o mesmo dono Mas fica meio que dividido Então eu não sei dizer pra vocês Se esse prato que eu vou mostrar pra vocês É da marca da Scala mesmo Mas eu comprei nessa lojinha do lado E eles tinham uma mesa decorada Lá na Scala com esses temas Que foi Esse aqui, gente De abacaxi Eu queria muito pratos verdes, né? Vocês sabem que eu fui pra comprar prato verde E eu já tinha comprado aquele Mas quando eu vi esse aqui Eu achei super tropical Super verão Eu achei que tem tudo a ver E ele é bem lançamentão mesmo, né? Se você olhar pelo Instagram Fica bem legal pra você fazer Mesa aposta tropical Com aquelas costelas de Adão Fica muito legal, né? E esse aqui, gente Foi segunda linha também Assim, meio que numa sorte, sabe? Porque eu olhei na mesa Ele tava lá exposto Acho que eu até mostrei no vídeo pra vocês E um deles tava R$16,90 E o outro Estava R$18,90 Aí eu falei Caramba R$18, não R$28,90 Eu falei Nossa, mas são dois pesos Eu falei Eu vou pegar logo mais barato Vou perguntar o que que tá acontecendo Ele falou Olha É segunda linha dele Também tem Mesmo sempre no lançamento A gente tem segunda linha E qual que é a segunda linha desse prato, gente? O tonzinho do abacaxi Então vocês podem perceber Tem uns que, tipo assim Esse aqui, ó Ele tá no abacaxi Um tom um pouco mais escuro Esse tá um pouquinho mais claro Tem uns que tá um pouco mais escuro E esse é o defeito dele, gente O tom do abacaxi E eu paguei R$16,90 E eles ainda estavam com mais 20% de desconto E desse aqui eu também peguei 4 dele Eu queria ter pego 6, né? Mas não deu, né? Brasil, não deu E aí foram assim, ó Peguei 4 desse aqui Tá vendo? Esse com o abacaxi Tá mais um pouquinho mais escuro Mas, gente Quando a comida estiver no prato Ninguém vai ver, né? Olha só Que coisa linda E foi R$16,90 Então de pratos foi isso, gente Eu realmente fui em Porto Ferreira Porque eu queria comprar pratos Eu queria comprar muito mais pratos, né? Mas não deu Então eu comprei esses aqui E pra combinar com os pratos verdes Eu fui nessa loja aqui, ó Que chama Gabriela Artes e Decoração Fica lá na mesma rua, tá? Na mesma ruazinha lá Principal do comércio Número 3.247, tá? É uma loja muito legal Eu super recomendo pra vocês Eu já comprei muitas coisas lá É uma loja muito chique E olha o que eu comprei, gente Esse kit maravilhoso De taças, né? Essa aqui é a taça libélula Que fala Ela é bem grandinha, gente Eu não sei quantos ml Mas eu acredito que seja uns 300 ml Ela Muito bonitinha E tava em promoção O kit com 6 Tava de R$100,00 por R$80,00 Então valeu super a pena Tá aqui o kit Eu peguei só pra mostrar pra vocês Ó Ela é bem pesada Eu achei linda E valeu super a pena Porque R$20,00 de desconto, né, gente? E se você vai encontrar Essas tacinhas na internet Tem um precinho bem, bem pesadinho Eu já cheguei a ver elas Em loja de shopping Por R$29,00, R$35,00 cada uma Então valeu a pena, né? E olha como ela vai ficar linda Com esse prato Né? Então foi bem intencional mesmo Porque aí a verde água Combina com o outro E essa verde aqui Combina com esse Eu confesso que eu quero fazer Uma mesa bem legal Pro meu marido Que ele é palmeirense Né? Eu não sou não, né? Mas vou tentar fazer Uma mesa verde aí Em homenagem a ele E pra finalizar, gente Eu também recebi um puff Que eu vou mostrar aí pra vocês É da loja bem decorada É uma parceiraça aqui do canal Já tem um tempo O puff do meu quarto É de lá O puff aqui do home office Também é de lá E aí eles me deram a opção De escolher o modelo que eu queria Com a estampa que eu queria Então eu escolhi Eu mostrei pra vocês lá O processo deles E é lindo Eu fiquei muito feliz De loja bem decorada Muito obrigada Vocês são umas parceiras Assim maravilhosas E vocês ficaram muito curiosos Pra saber o que minha mãe comprou Que eu fiquei falando Que ela era gastona Gastona mentira Ela não comprou muita coisa não, gente Ela só comprou esse kit completo Vermelho, ó Bem legal Eu acho que esse kit aí Mais ou menos, gente Juntando tudo que ela comprou Deu aí cerca de Trezentos e poucos reais Tá? Então pra vocês terem uma noção Cada pilhazinha de seis pratos Tava na faixa de Oitenta e nove reais E aí ela pegou esse kit completo Então deu aí cerca de Trezentos e pouco Não chegou a quatrocentos reais Tudo isso aí que ela comprou Então valeu muito a pena Porque ela foi no foco, né? Ela queria muito Um kit vermelho E esse é o vídeo aí De comprinha, gente Vocês podem ver Que não é muita coisa Mas é importante Compartilhar com vocês Pra que vocês possam Pegar as dicas Comprar também Pode comprar igual Eu não ligo Porque dica boa É dica compartilhada, tá bom? Não esquece de acompanhar Lá no Instagram Porque quem me acompanha Lá já viu tudo isso aqui, gente Eu já posto tudo lá Antecipado Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Deixa o like do amor E fica aqui comigo, tá bom? Deus abençoe vocês E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho